Jovem Nostrim, o Nebo, o E-Ni-Ni-Ni Tá tão emocionado, acompanhado, foi vários fukes E tem que se pôr na alucena, criou a culpa E todos os fukes sem ver, com o olho, com o amor E esse rei, que se sabe o meu homem, estou E esse rei, que se sabe o meu homem, estou E esse rei, que se sabe o meu homem, estou E esse rei, que se sabe o meu homem, estou E esse rei, que se sabe o meu homem, estou E esse rei, que se sabe o meu homem, estou E esse rei, que se sabe o meu homem, estou O que é isso?